Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ser humano evolui, atinge seu auge e envelhece, antes que volte o pó à terra de onde veio e o sopro da vida volte a Deus que o concedeu. Somos convidados a viver conscientes do sentido da nossa existência e de que nossa meta final é o Senhor. Profecia de Zacarias Levantei os olhos e eis que vi um homem com um cordel de medir na mão. Perguntei-lhe, aonde vais? Respondeu-me, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eis que apareceu o anjo que falava em mim, enquanto lhe vinha ao encontro um outro anjo, que lhe disse, Corre a falar com esse moço, dizendo, A população de Jerusalém precisa ficar sem muralha, em vista da multidão de homens e animais que vivem no seu interior. Eu serei para ela, diz o Senhor, muralha de fogo ao seu redor, e mostrarei minha glória no meio dela. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti. Palavra do Senhor Salmo Jeremias 31 O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Ouvi, nações, a palavra do Senhor, e anunciaia-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel, vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor a seu rebanho? Pois, na verdade, o Senhor remiu Jacó e o libertou do poder do prepotente. Voltarão para o monte de Sião entre brados e cantos de alegria. Afluirão para as bênçãos do Senhor. Então a Virgem dançará alegremente. Também o jovem e o velho exultarão. Mudarei em alegria o seu luto. Serei consolo e conforto após a guerra. O Senhor nos guardará, qual pastor a seu rebanho? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da Salvação Jesus vive o momento de muitos elogios. Todos o admiram. Esse clima deixa os discípulos felizes e até ludibriados com o sucesso do Mestre. Por isso mesmo, não conseguem entender o anúncio da tragédia da paixão. Dom Helder Câmara certa vez disse, Quando te cantarem loas e jogarem mantos sob os teus pés, conta os dias entre o domingo de Ramos e a sexta-feira santa. A morte de Jesus na cruz nos introduz na esfera dos planos de Deus, mistério que escapa à nossa compreensão. Após a ressurreição, Jesus dirá aos discípulos de Emmaus, era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória. O cristão é aquele que segue Cristo, primeiro nos sofrimentos, depois na glória. Jesus anuncia três vezes sua morte e ressurreição. Trata-se de um motivo teológico copiado de Marcos. São profecias ex-evento, ou seja, elaboradas nas comunidades depois do fato acontecido, em vista de uma cristologia corretiva de um possível triunfalismo. A comunidade tem dificuldade de entender a morte violenta de Jesus. Os discípulos não compreendem a lógica do Messias que vai à cruz. Por isso mesmo, junto a esses anúncios, vem a promessa da ressurreição. Como podiam aqueles homens simples que aderiram a Jesus aceitar que esse homem, em que colocaram suas esperanças, iria para a morte? Percebe-se essa frustração no relato dos discípulos de Emaús. Eles diziam, quanto a nós, esperávamos que ele seria o que devia libertar Israel. Suas esperanças eram apenas humanas ou políticas. Nesse caso, a lógica da cruz estava completamente descartada. Lucas, seguindo a catequese de Marcos, assinala que a perspectiva de Cristo é bem outra. Essa era uma catequese oportuna para os anos 80, quando ainda alguns cristãos tinham dúvida quanto ao real papel de Jesus. A morte de cruz era a pena dada aos malfeitores. Ser condenado a esse suplício era a maior derrota. Nem todos se sentiam bem com essa realidade. Era mais atraente falar dos milagres e prodígios e esquecer a cruz. Lucas mostra que só se pode entender Jesus a partir da cruz. Oremos. Senhor, diante da vastidão de vossa grandeza e bondade, nos colocamos inteiro. Sabemos que todos os momentos vividos nos são oferecidos para o nosso aperfeiçoamento. Que nós possamos conhecer a verdade e já sermos o paraíso para todos ao nosso redor. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus. tchau, 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 tchau Tchau.